O bali da cidade alta, essa tá sensacional O bali da cidade alta, essa tá sensacional Oh, 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 oh Tingle, 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 plau Tingle, 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 plau Posiciona a tabu, cê tá bem em cima do meu pau Tingle, 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 plau Posiciona a tabu, cê tá bem em cima do meu pau Do bali da cidade alta, essa tá sensacional O bali da cidade alta, essa tá sensacional Tingle, 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 plau Posiciona a tabu, cê tá bem em cima do meu pau Posicionada, você tá bem em cima do meu pau No bari da cidade alta, essa tá sensacional No bari da cidade alta, essa tá sensacional Posicionada, você tá bem em cima do meu pau Posicionada, você tá bem em cima do meu pau No bari da cidade alta, essa tá sensacional No bari da cidade alta, essa tá sensacional Posicionada, você tá bem em cima do meu pau Posicionada, você tá bem em cima do meu pau